E por que vem esse valor alto assim? Porque fizeram um empréstimo Fizeram o que? Um empréstimo Fizeram um empréstimo? Não sei Não sabe? Não Gente, boa noite O vídeo que eu vou postar aqui agora foi um vídeo que me comoveu Hoje durante o dia uma senhora Chegou até a mim Ela estava esperando na realidade a agência Lá da Coelba abrir lá em Uibaí, Bahia Pra pagar uma conta de luz porque a sua conta A sua luz foi cortada Porque ela paga uma conta Porque foi feito um empréstimo Assista no vídeo e você vai entender E depois você vai entender Esse empréstimo não foi ela que fez Rapaz, é uma situação muito difícil Eu estou conversando no vídeo No vídeo eu não falei que a luz foi cortada Mas foi cortada a luz dela E tem um porém ainda Ela tem um filho diabético Que toma insulina E ela é preocupada porque a luz foi cortada E ela estava lá pra tentar religar a luz Eu espero que você assista o vídeo E tire suas conclusões E arrume um jeito compartilhando esse vídeo Pra ajudar essa senhora Certo? É isso aí galera Que nos assiste, nos acompanha através de nossas redes sociais Rapaz, eu estou com essa senhora aqui Ela me parou aqui agora Como é o nome da senhora? Maria do Número E ela vai pagar aqui essa conta de luz Olha o preço da conta de luz dessa mulher, gente 412, eu perguntei pra ela Você tem alguma irrigação lá? Tem? Não, não tinha Tinha? Não, mas aqui na rua Ah, é aqui na rua E por que vem esse valor alto assim? Porque fizeram um empréstimo Fizeram o que? Um empréstimo Fizeram um empréstimo? Rapaz Fizeram um empréstimo Aí ela está aqui Ela está esperando ali abrir a agência Pra ir pagar, né? E ela já me contou aqui Olha, a senhora tem um filho o que? Diabético Diabético Toma insulina Toma Aí a senhora está correndo atrás Está fazendo as tripas, coração É Pra pagar E a senhora já botou isso aqui Quem fez esse empréstimo? Não sei Não sabe? Não Cada um que a gente vê E a senhora já foi em algum advogado Pra ver isso aqui? Já Já E o advogado disse o que? Diz que fosse pagando Fosse pagando, né? Mas a senhora já Com a conta de luz dessa Com o custo de vida que está, né? A senhora falou comigo aqui Que não está Não aguenta mais no caso Não aguenta Rapaz Que situação, gente Rapaz É algumas coisas que a gente vê Nesses últimos dias Que Que não é fácil não Vou aqui, galera Ver arrumar um jeito aqui Mas E aí E aí no caso A senhora disse que falta só quantas parcelas Pagadas essa daqui? Ainda falta Com essa aí Falta Duas Duas No caso do aposento, né? É Vou ver se eu empenho o cartão Vai ver se empenha o seu cartão Cartão Rapaz, é complicado É galera Eu não sei você aí Se você pode ajudar essa mulher De alguma forma Você que tem conhecimento aqui no Ibaí É o Ibaí, né? É O Ibaí, Bahia Algum advogado que queira Como é o nome da senhora que está aqui? Maria de Lourdes Souza Gama Vou deixar aqui, galera Esse vídeo registrado aqui Nas nossas redes sociais Você que é de Ibaí Queira compartilhar esse vídeo Para ajudar essa senhora Ela disse que colocou na mão de um advogado Mas segundo o que ela me falou aqui O advogado disse que deixa correr Eu não sei, né? Possa ser que já esteja aí Mas de alguma forma Se você é de Ibaí Pode ajudar essa senhora Está aqui esse vídeo no nosso canal E nós vamos procurar um meio aqui também De ajudar ela, beleza? Dona Maria de Lourdes Fé em Deus vai dar certo Vamos descobrir quem foi que fez Esse empréstimo Que a senhora disse que não foi a senhora, né? Não Não, né? Quando menos vem descontado E vem na conta de luz o empréstimo Vem na conta de luz Vem na conta de luz Rapaz, é complicado, viu? Moço, tem coisa que Dá um certo Sei lá, uma indignação na gente Muito grande, mas É complicado O pobre é oprimido Enquanto muitos aí se vê livres É isso aí, galera Toma, Dona Maria de Lourdes Está esperando abrir ali a agência Para poder pagar, né? É, vou ver se eu empenho o cartão Vai ver se eu empenho o cartão A senhora tem quanto em dinheiro? Eu só tenho cento e pouco O cartão é quatrocentos e pouco, né? Isso aí, galera Vamos ver aqui o que nós faz Para ajudar ela E... Mas de qualquer forma Ela vai ficar aqui no Ibaí Hoje é quanto? Hoje é dezenove, né? É Hoje é dia dezenove de... Setembro De setembro de dois mil e dezen... Oh, dois mil e vinte e três Dois mil e vinte e três Estamos em Uibaí Bahia Uibaí, galera Gente, graças ao bom Deus Que não deixa o órfão E nem a viúva desamparada O nosso Deus entrou em providência ali E graças a Deus Graças a Deus É... Ela conseguiu ter essa conta paga, né? Mas a situação dela Merece Atenção Luz Mas A situação dela não vai deixar de... Ela vai continuar pagando essas contas de luz Ela não sabe ao certo Ela diz que uma ou duas parcelas ainda falta Mas Se você tem conhecimento com alguém Compartilha esse vídeo Para que Pessoas possam ajudar essa senhora E... Eu vou Eu não vou deixar esse caso dessa senhora de lado, não Eu queria que você De alguma forma ajudasse a senhora Eu vou Na minha próxima viagem Ao Ibaí E vou Essa senhora me deu mais ou menos onde ela mora E eu vou lá Na casa dela E vou mostrar o desfecho dessa história dela Não vai ficar desse jeito, não E vamos É... É porque é doído, cara É doído quando alguém tem o seu direito Tomado Roubado Oprimido É... Rapaz É um sentimento que dá no coração da gente De... De impotência Só Deus Só Deus Para ajudar a gente, tá bom? Mas você pode ajudar esse vídeo Compartilhando com alguém Que tem conhecimento de causa sobre esse assunto Alguém que pode ajudar Essa senhora aí E nós vamos lá Ter... Quem sabe Ter um desfecho feliz Dessa história, tá bom? Obrigado por assistir até aqui Deus abençoe E você que não é inscrito no nosso canal Se inscreve Curta o vídeo Compartilha E vamos pra frente E você que não é inscrito no nosso canal E você que não é inscrito no nosso canal E você que não é inscrito no nosso canal E você que não é inscrito no nosso canal E você que não é inscrito no nosso canal E você que não é inscrito no nosso canal